Na arena em São Lourenço do Oeste, mais um confronto catarinense pela Liga Nacional. O Joaçaba atacou pela esquerda e no chute cruzado, Júlio aproveitou o rebote e fez 1x0 em cima do São Lourenço. Ainda no primeiro tempo, nesta falta, Teixeira rolou para Gui, que devolveu, e Teixeira insistiu para empatar 1x1. No segundo tempo, ataque do Joaçaba, e quando o São Lourenço tentou sair para o contragolpe, roubada de bola e esse chutaço de Léo Souza. Sem chances para o goleiro Serjão, 2x1 Joaçaba. Mas nos segundos finais, com o goleiro Linha, ataque do São Lourenço e esse canhão de Lolato para empatar o jogo. 2x2, resultado final. O Joaçaba está em 14º na tabela, já o time de São Lourenço amarga a lanterna da LNF.